Terço do Menino Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas três primeiras contas, um Pai nosso, Ave Maria e Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nas contas grandes Ó meu Jesus, divino Redentor, amo-vos de todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e amável. Nas contas pequenas Divino menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Ó meu Jesus, divino Redentor, amo-vos de todo meu coração, porque sois infinitamente bom e amável. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, divino Redentor, amo-vos de todo meu coração, porque sois infinitamente bom e amável. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Ó meu Jesus, divino Redentor, amo-vos de todo meu coração, divino Redentor, amo-vos de todo meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Ó meu Jesus, Divino Redentor, amo-vos de todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e amável. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Divino Menino Jesus, nascei em meu coração e reinai na minha vontade. Nas três últimas contas, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós terminamos o nosso terço do menino Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria, salve o menino Jesus Amém